Opa, mano Então, eu fiz o degradê dos lados E aí eu fiz as tranças soltas em cima Só isso Claro, mano, facilmente Facilmente Eu já tinha feito tranças Na go, que são aquelas de raiz Que vão do início até o fim Assim, na raiz E aí depois eu fiz essas que são soltas Mano, eu nunca fui feio, não Triste a realidade Eu nunca fui feio Boa, da hora Já falei aqui, vou falar de novo Quem fizer as tranças, tipo as que eu fiz Posta aqui ou reposta aqui nos stories E eu quero ver Eu acho que maior não Acho que esse tamanho já tá bom Não curto tão grande não Acho que dá muito trabalho O galã tá em casa O papis na casa Que isso Tinha que ter pelo menos Até o final do ano Tinha que aparecer aqui, né Mais uma vez Com certeza Hoje eu tô curtindo meus filhos Pera aí já, hein Pera aí já, hein Tinha que ter pelo menos Com certeza Eu tô pris